Graças a Deus, meus irmãos, nós queremos mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? 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 descoberto, exposto, uma revelação de verdade, instrução, é descobrir alguma coisa que está encoberta, esse é o sentido, é o ato de tornar descoberto, vamos colocar aí a nossa temática, nós vamos falar sobre isso, a revelação de Jesus Cristo, primeiro, definição de apocalipse, estamos definindo essa palavra apocalipsis, que a partir de agora você já sabe, que é de onde, essa palavra no português, revelação, vem do original, que foi o texto que o novo testamento foi escrito, e apocalipsis, quer dizer tirar o véu, revelação, quer dizer expor aquilo que está encoberto, vamos colocar aí, a referência bíblica de Lucas 12, verso 2, pastor Wagner vai ler aí, para a gente entender, o que é realmente a revelação, vamos lá, mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido, pronto, então, aí está a expressão apocalipsis, que quer dizer revelação, tirar o véu daquilo que está encoberto, esse é o sentido da palavra revelação, mas o interessante é que quando a gente analisa essa palavra revelação, volte lá por favor, eu coloquei ali, no segundo ponto, a revelação, e aí você tem um hífenzinho e eu falei sobrenatural, por que que aqui você tem revelação? Porque João, ele não meditou, João não pesquisou, João não procurou, sentar para escrever uma obra dizendo, ah, eu quero escrever um livro sobre o futuro, eu quero escrever um livro sobre o fim do mundo, eu quero escrever uma obra que ela venha tratar sobre o destino do homem, não, não se trata disso, João não sentou para escrever o apocalipse, no sentido dele premeditar, organizar, inventar, há muitas obras utópicas, obras de cineastas, obras sobre o fim do mundo, mas a de João aqui, ela é diferente, é por isso que eu quero chamar a vossa atenção, a primeira coisa que você tem aqui, é que o apocalipse de Jesus Cristo, mas vocês podem observar que algumas traduções dizem assim, livro do apocalipse, outras dizem assim, apocalipse de João, essa expressão, apocalipse de João, ela é a mais antiga, mas no próprio texto original, não aparece apocalipse de João, porque João não tem um livro do apocalipse, quem tem um livro do apocalipse é o próprio Cristo Jesus, de João não sai nada, João ele não tem a criatividade, a pesquisa para criar o apocalipse, de maneira nenhuma, nós colocamos aqui que se trata de revelação, e quando se fala de revelação, se trata de você crer naquilo que é sobrenatural, se você abre o livro do apocalipse e se depara com tantas mensagens enigmáticas, catastróficas, situações horripilantes, é preciso que você saiba que aqui não está se tratando de uma ideia ou de algo criado pela cabeça de João, aqui está tratando da revelação, e a revelação é coisa que não vem pela pesquisa, é coisa que você não aprende em faculdade, revelação aqui tem um sentido de que Deus entregou essa revelação, essa é a base, se você não acreditar assim, você não vai crer na bíblia sagrada, aliás, tanto o velho testamento, como também a maior parte dos livros da bíblia, todos foram dados por revelar, revelação, Lucas por exemplo fez o evangelho baseado em pesquisa, mas também ele teve a revelação, inclusive o livro de o Pentateuco, Gênesis por exemplo, capítulo primeiro, quem poderia escrever o capítulo primeiro de Gênesis, no princípio que o Deus dos céus, aquilo ali se trata de revelação, e revelação você aceita como vindo de Deus, e você só pode crer por meio da fé, se você não tiver fé para acreditar no que Deus revela, você não vai acreditar na bíblia, em especial nos quatro evangelhos, porque o que se tem de Jesus, é também a revelação divina, as boas notícias que se tratam dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na verdade são revelações que Deus deu, e aí Jesus Cristo traz isso para nós, o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz, eu conheço um homem que teve visões, e o que mais? Revelações, um homem que tem mais visão em revelação, é o profeta Ezequiel, então se você não acreditar na revelação, no sobrenatural, você não vai crer na bíblia, eu preciso olhar para o livro do apocalipse, sabendo que se trata de uma revelação, é isso que vai me gerar fé, inclusive a bíblia, se você abrir a bíblia, tem vários críticos aí da bíblia, a bíblia foi feita por homens, a bíblia tem erros, a bíblia é um livro qualquer, o maior diferencial é quando você crê na bíblia, ela toca em você, amém irmãos? Você pode ouvir o maior doutor de história ou arqueologia do mundo, ele pode querer negar a bíblia, mas quem lê a bíblia e é tocado por ela, quem lê a bíblia e é mudado por ela, recebendo ela como revelação de Deus, não há prova maior do que ela mudar sua vida, tocar sua vida e gerar felicidade e alegria no seu coração, é por isso que nós precisamos crer na bíblia como revelação de Deus, pode ter o maior crítico, pode ter o maior exegeta, pode ter o maior cientista querendo negar a bíblia e os irmãos podem observar, se a bíblia não tem poder nenhum, por que que ela é tanto criticada? Se a bíblia não tem poder nenhum, por que que ela é tanto odiada? Se é um livro banal? Se a bíblia não tem poder nenhum, por que que ela é rejeitada por muitos? Filósofos, estudiosos, políticos, boa parte negam a bíblia, porque não há mudança maior que é causado pela bíblia em nenhum cenário humano, a não ser pela poderosa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, como diz Hebreus 4,12, quantos aqui já foram tocados por esta palavra? Cadê a sua bíblia? Levante ela, meu irmão, se você realmente foi tocado por esta palavra, glorifique a Deus, ah, isso aqui foi inventado, para nós o que importa é o que a palavra faz na nossa vida, é o que ela faz no nosso coração, então queridos irmãos, vamos colocar aí na tela, Léo, Salmo 19, verso 7, em diante, só para os irmãos terem uma ideia, o que que a palavra faz? Leia aí, pastor Wagner. A lei do Senhor é perfeita, isso, e refrigera a alma, isso, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples, a lei do Senhor é o que? E refrigera quantas pessoas num leito de um hospital, quando não lê o Salmo 23, não sente a presença de Deus, não é assim? Quantos quando estão passando por provas, que lê o Salmo 91, que está com medo, com pavor, com angústia, não sente a presença da sombra do Todo-Poderoso. Agora, se você não crê, problema seu, mas a palavra, quando você crê nela como revelação de Deus, você vive a verdadeira realidade espiritual. Por isso que eu quero dizer para os irmãos, vamos voltar para lá, que João começa dizendo, revelação, aqui não é conto de fadas, aqui não é historinha de caruxinha, aqui não é conversa para boi dormir, aqui é revelação de Deus. E se você é crente, acredita que Deus revela, aqui está a palavra revelada. E quando se fala dessa revelação, revelação está dizendo aqui que não é coisinha que você vai para um laboratório, sabe por que tem muita gente que não sente nada hoje quando lê a Bíblia? Sabe por que tem muita gente que não é impactado pela palavra? É porque vai ler a Bíblia como se ele estivesse pesquisando uma obra de ciência. A Bíblia é palavra de Deus, é revelada. Se você se voltar para ela e dizer assim, Deus, fala comigo por esta palavra e se render a essa palavra, você vai sentir um impacto, a glória de Deus na sua vida. Porque Romanos 1,17 diz que o Evangelho é o que? É poder de Deus. É o poder de Deus. Então, a primeira coisa é que você tem aqui, definição do Apocalipse, Deus é tão maravilhoso que ele quer mostrar como vai ser o final das coisas, o enredo final da história humana, ele tira o véu. daí a palavra revelação. Mas essa revelação, ela não veio pela mente brilhante de João, pela pesquisa de João. Essa revelação não vem porque João, ele tem grandes ideias, ele tem uma sabedoria para escrever nada disso. Inclusive, a situação na qual ele se encontrava, não dava para ele escrever uma obra como essa. Agora, ele tem essa revelação de Deus e essa revelação que ele tem, que se origina em Cristo, o que você tem de importante aqui? É que revelação é coisa sobrenatural. Vamos ler aí essa passagem bíblica. Romanos 16,25 e Gálatas 1,12. Coloca lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Desde os tempos eternos esteve o quê? Oculto. Observem que Paulo está chamando aí o evangelho de Jesus Cristo de quê? Conforme a revela, é revelação. Evangelho é revelação. Então, é algo sobrenatural. Se você não acreditar na revelação, você não vai crer no evangelho. Vamos lá, outra referência? Vamos lá. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pronto. Paulo disse, o evangelho que eu estou pregando, eu não recebi de faculdade. Eu não recebi ateólogos que dizem o seguinte, tudo que Paulo ensinou, ele participou de uma escola judaica, ele aprendeu de Barnabé, Barnabé era judeu. Não, senhores, não, senhores, Paulo diz, o evangelho que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Está lá em 1 Coríntios 11, 23, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a 5. Preste bem atenção o que Paulo está dizendo, eu não aprendi evangelho, eu não aprendi sobre Jesus, eu não estudei sobre Jesus, o Deus eterno me revelou quem era Jesus e me revelou o evangelho. Quando você não tem revelação de Deus, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, quando não há revelação de Deus, sabe o que acontece? Você fica na base da teoria, você fica na base da hipótese, você fica na base das teses. Ah, eu acho que Jesus é isso. Não, eu fiz um curso de teologia, estudei a matéria Cristologia. Você fica, ah, o Cristo histórico, o Cristo divino, você vai ficar sempre nessa areiazinha. Agora, quando você tem revelação de quem é Cristo, que ele se revela a você, eita glória a Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Irmão, uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma pessoa que tem a vida impactada por Cristo, isso aqui vocês sabem, quantas pessoas não eram do mundo cheio de pecado, de miséria e de repente Jesus se revelou para ele, era um ateu, era um incrédulo, Jesus se revelou para ele, para ela, e a partir daquele momento ele sente uma alegria que não explica, ele sente um gozo na alma, inefável, ele sente uma paz tranquila, ele sente como se Jesus estivesse bem ali pertinho dele, dentro dele, a alegria grande, porque Jesus se revelou a ele. Se você ler Atos 9, você vai ver como foi que Jesus se revelou para Paulo. Então aí está a diferença. Há pessoas que pesquisam sobre Jesus, há pessoas que vão cavar sobre Jesus dentro de um universo pequeno, medíocre, pobre, humano, agora quem pesquisa Jesus pela fé, Jesus se revela. Vocês se lembram que quando, quando Jesus Cristo, as portas fechadas, que Tomé disse que só ia acreditar se contemplasse ele, no dia que Jesus apareceu que as portas estavam trancadas, aí na mesma hora Jesus diz, pai, seja convosco. Aí Jesus disse, olha aqui Tomé, olha as minhas mãos, vê aqui, ele na mesma hora abriu a boca, Senhor meu e Deus, e Deus meu. Ou seja, quando Cristo se revela para você, quando Jesus, o maior problema hoje, irmão, sabe o que é? É que nós vivemos uma fé histórica familiar. Ah, eu sou crente porque o papai era crente, meu avô era crente, a minha avó era crente, aí por isso que eu sou crente. Mas você mesmo nunca teve uma experiência particular, individual, você e Jesus Cristo. Olha, quem tem uma experiência com Jesus nunca mais é o mesmo. Se você lê Mateus 2, quando o Herodes diz, eu quero ver esse menino e quero ir adorar, era mentira dele? Os magos voltaram por outro caminho porque quando viram a criança, adoraram porque ali estava o menino Jesus. A Bíblia diz claramente lá em 1 João, no diálogo entre Filipe, Natanael, quando Jesus disse, olha, eu te vi antes que Filipe te chamasse, Natanael, lá debaixo da figueira. Aí Natanael se assustou, de onde tu me conheces? Aí ele disse, só porque eu te disse que eu te vi, de agora em diante coisas maiores tu verás, verás os céus abertos, anjos subindo e anjos descendo. Quem tem essa experiência com Jesus Cristo? Quem glorifica a Deus por isso? Uma coisa é uma palestra de teologia, uma coisa é um discurso de um filósofo, uma coisa é um crítico tentar negar a Cristo, outra coisa é quando Jesus se revela e tem mudança na tua vida e tem impacto na tua vida e tem a alegria de Jesus na tua vida. Ô glória a Deus! É por isso que a gente canta aquele quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Sabe como foi que a igreja se firmou na terra? Foi os crentes pregando o evangelho e as pessoas que ouviam passavam a ter experiência com Jesus. O que é mais importante, o que é mais valioso é essa revelação. Então, revelação aqui se trata de coisa divina, de coisa do céu. Por isso que Paulo diz, o evangelho que eu preguei eu não aprendi não. Tem muita gente que está aprendendo evangelho. Evangelho, irmão, é angélion do grego? É Jesus Cristo, não é um livro, o evangelho é Jesus. Evangelho trata-se das boas notícias. Então, você tem que entender essa questão aí. Vamos ainda ler? Coloque aí Romanos 8,18, 1 Coríntios 1,7. Vamos lá. 8,18. Porque para mim tem o por certo que as aflições deste tempo, presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está vendo? Deixa eu dizer uma coisa. Aqui nós, olha, aqui nós temos vários crentes e eu sempre faço isso. Mas se entrasse aqui um pessoal com a metralhadora e dissesse, vamos matar tudinho quem é crente agora. Vamos matar só quem diz que é de Jesus. Tinha muito aqui. Não, eu vim aqui hoje à noite só assistir um culto, eu sou crente não, eu sou é muçulmano, eu sou é católico, eu sou é ateu. Vocês estão entendendo agora? Agora, aqui até crente, não, eu não nego meu Jesus. Eu não nego meu Jesus porque desde o dia que ele se revelou para mim, a minha vida foi dominada por ele. Eu sinto paz, eu sinto gozo, eu sinto alegria. Olha, meus irmãos, olhe bem para cá. Olha o que Paulo está dizendo aqui. As aflições do tempo presente não são para ser comparada com o que há de ser revelado. Paulo, ele diz claramente nesse mesmo capítulo que nada, nada poderia lhe separar do amor de Cristo Jesus. Então, quem conhece a Jesus realmente, quem tem conhecimento dele, que diz como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, esse não nega a Jesus por nada. Por nada. Agora, só quem estuda, tem muita gente irmão que estuda muito sobre Jesus, tem doutorado em teologia, sabe muito de Jesus, mas não tem experiência com ele. A diferença é que tem pessoas que conhecem muito sobre Cristo, conhecem muito da história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Aí, por isso, vem provação, nega Jesus. Vem para a igreja, o culto é cansativo, a vida cristã é tediosa. Por quê? Porque o Cristo dele é um Cristo que ele imagina, é um Cristo que ele tem uma concepção, mas esse Cristo da Bíblia, o revelado, ainda não entrou na sua vida. No dia que Jesus entrar na sua vida, a transformação acontece. É, a vida passa a ser outra. É, irmão, é diferente. Irmão, quem conhece Jesus é diferente. Eu conheço pessoas que na hora que começam a falar de Jesus, ele chora. Eu conheço pessoas que querem viver na igreja, em casa, na rua, no trabalho, com alegria e comunhão, porque ele sente Jesus na alma. Coloca aí a outra referência. Vamos lá. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,7. Olha aí. Aguardando o quê? A manifestar a manifestação. Nós estamos nesse momento de pandemia, de luta, de crise. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês sabem qual é o maior problema hoje? Para os crentes mesmo, é que tem irmão que diz assim, pastor, eu não sei onde é que está Deus, onde é que está Jesus. Irmão, Deus, Jesus está no controle de tudo. Mas sabe por que nós temos pensamentos tão negativos e pequenos em relação a isso? É porque, de fato, nós ainda não conhecemos a Cristo. De fato, nós ainda não fomos tocados por Cristo. Sabiam disso? A gente ouve falar de Jesus, a gente tem aquela fé que ele vai se revelar, mas ele ainda não se revelou. Olha, olha o que é que acontece um crente quando está à beira da morte. Coloque aí Filipenses 1,21,22. Coloque aí, pastor Leia. Vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Pode ir. Mas, de ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Vocês sabem qual é o maior problema? Eu li um teólogo que disse que a maioria não conhece Deus como Pai e outros não conhecem o Cristo revelado. Quem conhece o Cristo revelado? Olha, vocês já imaginaram um homem como esse, Paulo? Paulo está preso quando ele escreve isso. Ele está preso. E quando ele escreve, ele está dizendo para os irmãos, meus irmãos, a vida para mim é o seguinte, eu estou aqui indeciso. Porque se eu ficar com vocês, é bom. Mas se eu morrer e ir para o lado de Cristo, é o quê? É muito melhor. Senhor, vocês estão vendo aqui, quando é que Cristo se revela a nós? Veja o nível de espiritualidade de Paulo. Às vezes, nós somos bons para pularmos aqui. Às vezes, nós somos bons para cantarmos, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Mas, na hora que vem o desafio para você decidir, aí você vai dizer, cadê Jesus? Onde é que ele está? Ele não está dentro de você? E se você sabe que ele prometeu em João 14, 1 a 3, uma morada eterna, e você sabe que lá é melhor, você não tem medo de nada. Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu estou indeciso. Porque se eu ficar com vocês, que é para fruto, amém. Mas se não, se eu morrer, eu vou estar do lado daquele a quem tanto eu preguei, amei, adorei. Eu vou estar do lado do Senhor Jesus. E ele diz mais. Ele diz assim, porque para mim não importa. Se eu viver, eu vivo com Cristo. E para mim, eu morrer, é lucro. Tudo para ele saía de vantagem. Por quê? Porque ele conheceu a Cristo. Quem conhece a Cristo, meu irmão e minha irmã, vive nesse mundo, mas o prazer não é mais para esse mundo. O prazer, a alegria e o gozo é para Cristo que está lá na eternidade. O problema nosso é que nós temos um ego humano. Nós temos uma matéria que ainda não foi transformada em um ser interior que não foi impactado por Cristo. Mas quando Cristo vem nos impactar pela glória dele, Paulo diz, o amor de Cristo nos consome. Você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter luz, você pode ter o que tiver, mas a sua visão não é mais nessa vida. Por quê? Porque agora tem uma coisa maior que te consome, que te domina. É a revelação de Cristo, Jesus. Então eu quero pedir para você, você é crente há muito tempo. Quem tem 10 anos de crente aqui? 10 anos de crente. Quem tem 20 anos de crente aqui? Você algum dia já chorou lá no seu quarto, sozinho. Começou a ler a Bíblia. E de repente, Jesus, eu sei que tu estás aqui, Jesus. Eu estou te sentindo aqui dentro do meu coração. Oh, Jesus, você vai cantar o hino da harpa. Hoje o maior problema é que as irmãs não lavam mais a roupa e nem fazem as coisas cantando o hino da harpa. É só no WhatsApp. Tem umas que usam o WhatsApp e ficam ouvindo o hino, mas não cantam mais. Não cantam mais. Antigamente, as irmãs, você pode observar que a coisa mais comum era você estar na cidade naquela época, lá no interior, você passava quando a fé escutava uma irmã lá no quintal cantando, adorando a Deus. Não era assim? Hoje isso caiu. São poucas as irmãs que cantam, adorando a Deus. São poucos irmãos que cantam. Você via crente toda hora assoviando o hino da harpa. Eu vou dizer para vocês, não sei quando foi que eu ouvi um crente assoviando o hino da harpa. Nessa modernidade aí, não. E antigamente você via toda hora, era crente trabalhando, era assoviando o hino da harpa. Era cantando o hino. Era desse jeito. Hoje você pode observar que quase os nossos hinos da harpa, a maioria não sabem mais. Perdeu-se isso. Agora, eu quero dizer que quando você sente Cristo na sua alma, que ele já se revelou para você, você lá na sua casa adora a ele, glorifica a ele e sente a presença gloriosa desse Cristo. Amém? Então, a primeira coisa que João tem aqui, é que ele está dizendo que o apocalipse que ele traz não é dele. A revelação não é dele. A revelação não é da mente dele, não é criação dele. O produto não é dele. Ele diz, eu apenas sou um servo que ele me entregou para eu entregar para vocês. É por isso que apocalipse é uma revelação. Entenderam agora a diferença? A diferença está aí. Uma coisa é eu estudar, é eu escrever um livro sobre o apocalipse e dizer, olha, vai ser assim, assim. Agora, aqui foi uma revelação de Deus. Essa é a segunda coisa. E essa revelação, ela é sobrenato, só quem dá é Deus. Só quem dá é Deus. Ok? Aí você tem aqui, em terceiro lugar, a diferença entre o apocalipse judaico e o de João. Tem muitas obras, muitas obras que tem o cunho ou que querem ter o cunho do apocalipse. Eu falei na nossa aula passada sobre os livros apocalípticos do período aí interdentamentário. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que esse período aqui, que nós estamos falando aqui, desse apocalipse de João, é que era diferente do apocalipse judaico. Primeiro, o apocalipse judaico, aqueles pseudos proféticos ou profetas, eles passavam a escrever do passado e eles acreditavam no futuro, mas que Deus não estaria plenamente envolvido no passado. Ou seja, passava a história e eles vinham a escrever. Já João vai escrever, ele vai escrever no momento que ele está ali, mas ele crê que Deus trabalha na história, porque ele não desliga a história do futuro. Deixa eu explicar por quê. Porque a história do futuro está ligada ao passado. Como é assim, pastor Zé? Prestem bem atenção. O apocalipse, ele só vai se cumprir, porque Jesus tem que vir. E Jesus foi quem morreu, ressuscitou e revelou o conteúdo do apocalipse. Jesus, ele vem como o cordeiro. João 1,29. Mas ele morre, ressuscita e passa a ser chamado de quê? Leão. Ou seja, a escatologia, ela só tem futuro com o passado de Jesus. Jesus entra no cenário humano, ele vem como o cordeiro de Deus, ele morre por nós, ressuscita por nós, está lá no céu e vem nos buscar. Perceba que aqui você tem dois fios condutor. Um é o fio escatológico, um é o fio soteriológico. Jesus veio, morreu, ressuscitou para nos salvar, ok? Agora, ele vem para concretizar o que ele fez pela nossa salvação. Ele vai trazer um futuro melhor para nós. Entenderam agora? É por isso que eu não posso desligar o passado com o futuro. Só que o passado era Jesus intervindo na história humana, vindo como Senhor e Salvador para nos dar a vida eterna. Irmãos, lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala dos três gemidos. Ele fala do gemido do Espírito, ele fala do gemido da natureza e ele fala do gemido do homem. A Bíblia diz que é maldito a terra por causa do homem. Jesus Cristo vem e vai chegar o dia em que essa natureza que geme, ela vai ser transformada. Esse homem que geme, está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Paulo diz que esse tabernáculo mortal, ele vai receber a imortalidade. Então perceba que tem uma literatura apocalíptica que está ligada a um passado, mas um passado onde Deus não tem tanta interferência. É um passado que alguém reescreve ele. Acredita-se num futuro, mas que não liga com o passado. Já o apocalipse de João não tem nada a ver com a literatura apocalíptica dos judeus. Se você ler o apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 22, você não tem citação nenhuma de João do apocalíptico judaico. Você tem citação de João de todo o Velho Testamento, mas você não tem citação de João do apocalipse judaico. Ou seja, o apocalipse de João não tem nada a ver com o apocalipse judaico. O apocalipse judaico é inventado, é criação, tem o heroísmo humano. O apocalipse de João é de Jesus Cristo, é revelado e vem do céu para nós. Eita coisa boa, meus irmãos. Aí você tem essa questão. E em quarto lugar, a fonte da revelação. Observem bem, meus irmãos, que vocês têm aí a segunda frase. Revelação de Jesus, de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Isso aqui no português a gente lê assim, ó. Revelação de Jesus Cristo. Coloca lá o versículo, Léo, por favor. Deixa eu explicar uma coisinha aqui para os irmãos, rapidinho. Muito bem, ó. Você tem assim. É por isso que eu estou explicando aqui o versículo todinho. Você pode pegar a sua Bíblia e marcar. A revelação. Você já sabe que revelação se trata de tirar o véu. Essa palavra revelação é a palavra apocalipse. É porque a nossa Bíblia, como o nosso idioma é o português, a Bíblia foi escrita no grego. Foi escrita no grego. Então, como foi escrita no grego, o tradutor pegou a palavra do grego, que é o grego, coine, e ele pegou e colocou. Lá no grego, a palavra revelação é a palavra que nós já falamos. Apocalipsis. Apocalipsis. Que aí, quando vem para o português, trata de revelar, que é tirar a coberta. Ok? Então, você marca lá para não esquecer. Revelação. Mas observe ali a expressão. De Jesus, de Jesus Cristo. Vocês observaram? Isso aqui é chamado no grego de genitivo. É um caso chamado de genitivo. O que é esse genitivo, pastor? Eu vou explicar bem simplesinho. Vou dar um exemplo aqui. Alguns estudiosos da gramática dizem que talvez esse genitivo aí seria o subjetivo. O exemplo de um genitivo subjetivo é o amor de Deus. Pronto. O amor de Deus. O amor de Deus. Aí eles dizem que esse é um genitivo subjetivo, porque se trata do sujeito. O amor de Deus. É o amor de Deus. E vem do próprio Deus. Parte do próprio Deus. Mas, por exemplo, se vocês analisarem nessa visão, você tem um objetivo. Você tem um genitivo objetivo. Esse aí já trata do objeto. Um exemplo. A honra de Deus. Só um exemplo. A honra de Deus. A honra de Deus. Então, você tem aí um objeto. Então, eles falam desse genitivo. Genitivo é simplesmente assim, ó. No português, isso é chamado de possessivo. A Bíblia do pastor. A Bíblia do professor. Isso é chamado de possessivo. Só que no grego aí tem dois sentidos. Há vários genitivos que eu não vou explicar aqui. Mas, nessa passagem aqui, de Jesus Cristo, o melhor que eu entendo é origem. Não é só posse. Observem que essa expressão de Jesus Cristo tem dois sentidos. A palavra sai dele. É dele que emana a palavra. Mas, também, ele é quem tem a posse da revelação. Viu? Coisa importante, irmãos. Revelação de Jesus. Ou seja, de onde é que sai? Qual é a origem? De onde é que parte? É de Jesus Cristo. Não é do pastor. Não é do professor. Não é do doutor. É de Jesus Cristo. E ele é quem tem a posse. Então, essa expressão aí, ela trata disso. E quando se fala dessa revelação de Jesus Cristo. Volta lá, Léo, por favor, agora. Aí, você tem que entender que a fonte dessa revelação. Quem é a fonte da revelação? É Deus. Deus. Deus é a fonte. Deus é a fonte. Vamos ler essas referências aí. Vamos lá. João 3, 35, 5, 20, 8, 28. Coloca aí, Léo. Rapidamente. O pai ama o filho. Isso. E todas as coisas entregou nas suas mãos. Olha aqui, olha. Olha como a Bíblia se complementa. Eu estou falando que Deus é a fonte. Até tudo que Jesus recebe vem de quem? De Deus. Vamos lá. A outra referência. Porque o pai ama o filho. Isso. E mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas. Para que vos maravilheis. Pronto. Olha aí. Novamente. Vamos lá. A última referência. Disse-lhe, pois, Jesus. Quando levantar, diz o filho do homem. Então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas estas coisas falo porque meu pai me ensinou. Pronto. Então observem agora. Volta lá para o Apocalipse. Primeiro, por favor. Observem que João está dizendo. Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu. Olha quem é a fonte. É Deus, irmãos. Por que eu não preciso de nova revelação? Porque toda revelação sobre o destino do mundo. O plano de Deus. Propósito de Deus. Redenção da humanidade. Consecução dos objetivos finais. Como será no céu. Como será a vida. Como será o milênio. Como será a destruição das nações. Está onde? No Apocalipse. Se o pai revelou. O que eu ainda quero com nova revelação de Apocalipse? Está tudo aí na Bíblia. E outra coisa. Qualquer outra pessoa que surge aí com revelação. Não é Cristo. Pode ser dele mesmo. E aqui não é de João. Não é de Paulo. Não é de ninguém. A fonte é Deus. Que entregou para nós. Porque ele nos ama. Quem glorifica a Deus. Por nos amar. É que ele revela isso. Vamos lá. Voltando lá. Por favor. Coisa boa, meus irmãos. Aí você tem a fonte. É Deus. Aí você tem essa questão que nós falamos aí. E eu coloco aqui algo interessante. É a última expressão aí. As coisas que irão acontecer. Vamos voltar lá para o versículo. Para os irmãos entenderem. Vamos voltar lá. Olha aqui, olha. Para mostrar aos seus servos. As coisas que brevemente devem acontecer. Pronto. Marque essa palavra. Essa expressão. Brevemente devem acontecer. Devem acontecer. Você vai marcar. Revelação. De Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu. Eu estou mostrando como é que a leitura é feita, meu irmão. Porque tem irmão que pega isso aqui e lê assim. Revelação de Jesus Cristo que Deus mudeu para mostrar aos seus servos. Ai, não vai ter futuro nenhum. Você tem que saber. Tem que ser bem devagarzinho. Bem. Aí pronto. Ah, rapaz. Revelação. O que é revelação? É assim que a gente lê. Mas o que é? Eu já estou explicando aqui para vocês. De Jesus Cristo. Por que é de Jesus Cristo? Sai dele. Se origina dele. Isso aqui é que é importante. E aí diz, brevemente devem acontecer. Há muitos questionamentos sobre essa expressão, brevemente devem acontecer. Observem bem uma coisa, meus irmãos. Observem bem uma coisa. Nós temos que analisar que o profeta, naquela época, quando ele profetizava, ele não estava preocupado com o tempo. Ele não estava preocupado com a cronologia. Ouçam bem essa. Se vocês analisarem Atos, capítulo 1, versos 6 e 7, vocês vão ver que os discípulos perguntaram. Senhor, quando é o tempo que essas coisas vão acontecer? Não foi assim? Coloca lá, Léo. Rapaz, a Bíblia é assim. A gente vai puxando uma coisa e vem outra coisa boa. Vai lá. 1, 6 e 7. Atos. Vai lá, pastor Valle. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Vai. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pronto. Você não pode ficar. Tem irmão. Dê, sua irmã. Foi lá em casa. Pastor Aziel, o coronavírus não é a volta de Jesus. Eu disse, irmã, não se preocupe, pelo menos para tu entrar no céu. Por que que tu tá preocupada com o corona? Se preocupa pelo menos para tu entrar lá. Jesus não mandou, irmão, nós ficarmos preocupados com data. Que dia ele vai vir. Não. Ele disse, olhem para os sinais. Estejam em alerta. É isso que ele está dizendo. Ele não disse que vai voltar? Não se preocupe. Olha, já teve muita gente que fez cálculo. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas eu gravei uma live falando isso, não foi? Eu gravei uma live aí na escola dominical mostrando o tanto de gente que profetizou. Volta de Jesus e nunca aconteceu. Naquela época, quando o profeta profetizava, ele não ligava a questão do tempo. Não. Para ele, o lá e o futuro que viria era quase a mesma coisa. Ia acontecer de imediato. Vocês sabiam que a igreja primitiva, a maioria dos crentes, inclusive Paulo, naquela época ele pensava que Jesus ia voltar logo naqueles dias? Então, ele tinha a ideia de que Jesus iria voltar iminentemente. Tem pessoas que dizem, ah, por que que Jesus nunca voltou? Ah, por que que ele está demorando e ele não vem? Jesus nunca disse dia e nem hora. Ele disse que vai vir. Agora, uma coisa ele falou para nós, que nós temos que fazer de dia e de noite. Coloca aí. Marcos 13, 13. Vai lá. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Isso. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem perseverar até o fim, esse será? Mateus 24, 36. Coloca aí. É aguentar, meu irmão. Vai ter luta, vai ter provação, vai ter dor, vai ter perseguição, vai ter ódio contra nós. Mas aguenta. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Olha, Jesus falando. Daquele dia e hora ninguém... Vai. Nem os anjos do céu. Isso. Mas unicamente meu pai. Mas unicamente meu? Então pronto. Se daquele dia e hora ninguém sabe, por que que eu vou fazer cálculos? Então, quando o profeta falava da volta de Jesus, ele tinha a ideia, ele não estava preso em tempo cronológico. Mas ele tinha a ideia que Jesus ia voltar logo naquele dia. É por isso que quando o João... Volta lá, Léo. Apocalipse 1. Quando o João diz, breve devem acontecer, ele acreditava que seria logo. Ele também acreditava. Alguns traduzem assim. Estas coisas logo devem começar a acontecer. Agora, o mais importante aqui, queridos, mais importante aqui, é que nós devemos levar em consideração que o profeta, ele não estava preocupado com esse momento cronológico. Ele acreditava que Jesus ia voltar logo. O certo é que quando ele fala isso, ele estava dizendo uma revelação divina de que tudo isso brevemente iria a conter. E dentro da visão de Deus e de Cristo, ele não conta como nós contamos. Um dia para o Senhor, mil anos para o Senhor é como um? É como um dia. Então, pronto. E qual é a razão dessa demora para dar mais chance para a humanidade se arrepender e se voltar para Cristo, Jesus? Então, entenda isso. Essa é a primeira percepção que nós estamos tendo aqui do versículo 1º do Apocalipse. Deus abençoe. E depois estaremos estudando o versículo 2. É assim que nós vamos estudar o Apocalipse. Poudinho aí tu vai saber.